Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebola As mãos são as que incomodam, são as invejosas que ficam de caixa Quando toca, prepara, não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar eu te lanço, eu creio Se você é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo, você vai Se você é pesado, você vai ficar bambam, 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 bambam Se você é pesado, chama a atenção, a soma, as minhas ficam de caixa Se você é pesado, você vai ficar bambam, bambam, bambam Se você é pesado, você vai ficar bambam, 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 bambam Se você é pesado, a soma, as minhas ficam de caixa Prepara que agora é a hora do show das poderosas que descem e rebola As mãos são as fofosas que incomodam, são as invejosas que ficam de caixa Quando toca, prepara, não dá mais a vontade, sai por onde vem Quando começa a dançar eu te lanço, eu creio Se você é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo, você vai Se você é pesado, você vai ficar bambam, bambam, bambam Fica louca, fã, 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 fã. Fã, 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 fã.